Foi no dia 13 de maio que foi fundado o Comerciário Time de Raça e Coração. Comerciário de glórias e tradição, és o orgulho da capital do carvão. Sua torcida, sempre a mais querida, da Santa e Bela Catarina. E a avante comerciário, e a avante bacharel. Por todos reconhecido, como o clube mais querido. Comerciário de glórias e tradição, és o orgulho da capital do carvão. Sua torcida, sempre a mais querida, da Santa e Bela Catarina. E a avante comerciário, e a avante bacharel. Por todos reconhecido, como o clube mais querido.